1 Pois seguimos Pois seguimos Não sei, não sei Então, agora, por onde? Imagino que seja Para atrás Pero... Não sei, era por aí mesmo Não sei, não sei E para todos, me queda um pouco de bateria Bom, 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 vamos para atrás Mira, mira Que porqueria Não se enganchou Que raios Não sei Vamos lá. 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 É uma escopeta. 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 Tchau, tchau. 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 Ok, 2 2 3, 2 2 3, 2 3, 2 2 2 3, 2 2 Estás mal, mía Estás mal Estás mal, mía Estás mal, mía Estás mal Tchau, tchau. 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 Tem que ver algo aqui Estou enredado Enredado porque se brinco para lá eu vou cair Essa é a primeira Temos que enganchar isso Em algum lado Vamos ver, vamos ir para trás um momento Vamos ver, vamos ir para trás um momento Ai 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 Vamos ver 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 São Estou enredado já Estou enredado Estou enredado Ai ah Oh Fuck Como diablos hago isso Vá Não 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 a gente se colocou mais complicado Porque se né não 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 a gente se coloca um pouco a gente Vou provar algo Não posso brincar para lá Não, ele vai tirar, ele vai tirar Ele vai tirar Ele vai tirar Se puder tirar isso E não vou brincar para lá porque... Olha... Olha... Se me tirar, ele vai atravessar com todos os palos que estão lá Então... Olha... E aí também, essas sogas... Esos sajones aí, meu Deus! Como eu consegui? Como eu consegui? Eu acho que eu me perdi Oh! Aí! Mas como? Não sei nada Não sei nada Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado. Eu posso fazer um pêndulo para o outro. Eu posso fazer um pêndulo para o outro. Não, 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 agora sim. Eu posso fazer um pêndulo para o outro. Mas como eu vou fazer um pêndulo para o outro? Como? Porque eu tenho que brincar para aí e não vou poder brincar para aí. E tento brincar aqui, não tem soa. É o que eu não entendo. Como eu vou... Ai, meu Deus. Ok, já. Perfeito. Ok, agora. Tá. Eu posso colocar o outro pêndulo no móvel. E isso é o que temos que fazer. Porque tu não explicas nada. O único que diz é o que tem que fazer e não sabe... O que é que é complicado, o que é complicado. O que é complicado. Não, não chegou, não chegou, não chegou. E por onde agora, se tem fogo aí? Por aqui. Isso é o que eu vou fazer. E agora está aberto, de fato. Pode usar a última palanca para abrir os postigos e apagar o fogo. A última palanca para apagar o fogo. Estável, não se tem que fazer. Estável? Estável? O que é o que é o que é o que é? O que é isso? 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 O seu pai está com a Abby. Ve com ele, eu me ocuparei de esses tipos. Obrigada. Muito obrigada. Fora. Isso não suena bem. 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 E se precisará de ali em sacas a sua mãe. Isso não suena bem. Isso não suena bem. Um nestado bem. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A trinidade já está tentando entrar por a porta. Ir atrás deles. E agora por que camina? Mira, mira, assim te la echa. A trinidade já está tentando entrar por a porta. A trinidade já está tentando entrar por a porta. E aí? A trinidade já está tentando entrar. 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 A trinidade já está tentando entrar por a porta. Urso, camina. A trinidade já está tentando entrar por a porta. O Dr. Domínguez está aqui em Perú. Você acha que é suficiente? Sim, comandante. Desculpe, senhoras. 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 Desculpe. Desculpe, senhoras. Desculpe. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO PASO NADA BUENO, CON ESAPARECIDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rourke está aqui, em Perú. Ha ordenado clausurar uma excavação situada abaixo de um velho poço de petróleo. Você vai dar um vistazo? Sim, verá que descobri. Rourke estava em Cozumel quando Domínguez cogiu a dama. Deben de haver averiguado algo sobre a cidade oculta. Rourke está em Cozumel. 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 Bem, temos algo. Há alguns números. Vou limpiando. Estas manuelas giram. Os números parecen a primeira parte de umas fechas. Ischel a la izquierda. Chachel a la derecha. Debo abrir as portas para encontrar mais símbolos. Debo abrir as portas para encontrar mais símbolos. Debo seguir combinando os símbolos de os pilares com os de as paredes. Estas manuelas giram. Estas manuelas giram. Elas eixos giram. É um, é. Tchau, tchau. 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 Tchau.